São João é São Miguel! Realização Prefeitura Municipal de São Miguel dos Campos É hora de avançar! São João é São Miguel dos Campos São João é São Miguel dos Campos Tô chorando Tô chorando Tô chorando Sou fruto Com a espécie Com a mulherada Eu quero morar Sem fazer Tô chorando Tô chorando Já que eu te amo Propeço do Te amo Te amo Maravilha, Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha Maravilha, Maravilha